Abertura 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 Obrigado. O que eu quero é você Me vejo milagre com o meu irmão Eu amo você Vamos lá! Eu amo você Só que você é Eu amo você Eu amo você Quero ser da minha palavra Quero ser do seu caminho Para você ver me junto Quero ser do seu caminho É minha próxima vez Me vejo milagre com o meu irmão Eu quero é você Me vejo milagre com o meu irmão Eu amo você Vamos lá! Quero ser do seu caminho Quero ser do seu caminho Só que você é Me vejo milagre com o meu irmão Eu amo você Quero ser do seu caminho 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 Vivo milagre com o meu irmão É minha graça e minha vez E minha mãe é meu irmão Eu quero é você Me vejo milagre com o meu irmão Eu amo você Vamos lá! Quero ser do seu caminho Vivo milagre com o meu irmão Vivo milagre com o meu irmão Vivo milagre com o humidity